O nosso amor se acabou E não sabemos porquê Vivíamos no mar de rosas No instante tudo mudou Não sei se foi um peito e sol Ou se a inveja matou Não guardo rancor em meu peito Nem mesmo de quem tanto amei Eu sinto saudade dos filhos Doninho, Samanta e Chilei É uma saudade que mata Confesso que até já chorei Eu já senti que a vida Não é a mesma de outrora Meus canarinhos não cantam Minhas bombinhas se foram Porque meu amor foi embora Até as trouxeiras lorcharam Basta o desprezo de alguém Pra gente perder o juízo E geralmente no mundo Quem ama vive a sofrer Eu sou um exemplo na vida Minha herança é meu padecer Minha herança é meu padecer Obrigado.